Cê está lá o ô! Se você gostar, o ônibus! Já estou com a cabeça, já estou com a cabeça, já estou com a cabeça! O motorinho, o motor! A Béia de Pachão! Não, não vai, mas vai, eu quero ver. A Béia de Pachão! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.